Uma aposição aqui que a gente usa muito no Void Eye, o bloqueio de tíbia, e tem muitas pessoas que põe o meio bloqueio na hora de eu chutar. O meio bloqueio ele atrapalha, que se ela subir meio bloqueio na hora de eu chutar, pum, ainda vou pegar por dentro. O bloqueio, a tíbia, com a tíbia, eu tenho que estar subindo ele completamente, protejando a minha coxa e guarda fechada. Porque se eu tiver com esse espaço, o chute ele entra, então o bloqueio ele é errado. Eu não posso fazer também um bloqueio com a minha perna para frente quando ela chuta, porque senão, pum, vai passar. Então o bloqueio ele é na diagonal, colocando tíbia, nunca colocando carna mole, senão na hora dela chutar, ó, vou perder a base. A base, ela tem que ser uma base firme na hora de proteger com o bloqueio de tíbia, né? Onde eu vou estar dando uma continuidade, um combate. Então o bloqueio de tíbia ele sobe para a lateral, não de lado, nem de frente. Para a lateral, eu venho de estar protegendo toda a minha área, de pistela e cabeça. Então quando ela chuta, o bloqueio de tíbia ele sobe perfeito na lateral, com a dívida que é tíbia, senhor.